Eu queria falar um pouco contigo sobre o Factory Investing, entender melhor como que essa estratégia funciona. Para começar, o que é isso? O que é o Factory Investing? O Factory Investing é um modo de investimento e seleção de ativos que seleciona os papéis de uma maneira sistemática. A gente usa modelos baseados em vários dados quantitativos e a partir desses dados quantitativos a gente consegue selecionar um grupo de ações que tendem a ter uma performance melhor no mercado. Faça chuva, faça sol, mas performance melhor nos períodos seguintes. Quando falo em períodos seguintes, no mês seguinte, no trimestre seguinte, no semestre seguinte, obviamente sempre focando nos resultados mais de longo prazo, mas os portfólios eles têm um processo de seleção que são baseados em dados. Esse é o nosso, esse é o nosso, nossos alicerces aqui no processo de gestão do fundo.